Agora o cartão da Área Azul pode ser comprado pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Hoje a capital conta com 3.814 vagas no centro, Campinas e setor norte ferroviário. Para ter acesso aos bilhetes da Área Azul, o motorista terá que baixar e fazer o cadastro no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Depois, clicar na opção Área Azul Digital para fazer a compra. A Prefeitura de Goiânia, utilizando seus servidores, não tendo gasto nenhum para os cofres públicos, criou esse sistema justamente aí no nosso aplicativo Prefeitura 24 Horas, o qual o cidadão vai poder entrar no Área Azul Digital, comprar aí tanto uma hora com R$ 1,50 quanto com duas horas R$ 2,50. Esse pagamento vai ser feito via Pix ou cartão de crédito. Segundo o secretário executivo, o cartão físico não será extinto. Estamos estudando essa possibilidade de continuar no comércio, porque tem aquelas pessoas que não são adeptas à tecnologia, não tem o aplicativo, vende fora. Então, assim, vai ter sim no comércio aí esse ponto de venda, mesmo de forma digital. A punição para quem estaciona sem o cartão da Área Azul pode gerar uma multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Os nossos agentes de trânsito já estão com seus aparelhos de fiscalização, já com esse aplicativo, é o E-Tran, o qual ele chega, ao chegar no veículo, ele identifica que se não tem o cartão físico, ele sim, muito rapidamente, ao digitar a placa do veículo, ele já vai consultar se o veículo fez essa compra de forma digital ou não. Então, vamos lá.